E tamo de volta com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes. Vambora! No episódio passado recrutamos toda a trupe do barulho, né? Eu coloquei aqui a Francesca, o Yusuke e o Kuroto, que é o nosso caçador bonzinho no grupo. E vamos lá! Vamos vasculhar informações sobre esses tais bandidos que estão atacando vilarejos. Só que antes eu acho que eu tenho que dar upgrade na arma dos personagens. Ou será que eu já fiz isso, hein? Eu acho que eu já fiz isso. Vamos ver aqui. É, eu já fiz isso. Vamos lá. Vamos vazar daqui. Vamos lá. Aparentemente, o jogo, pelo que eu percebi do jogo, ele vai ficar nos dando mapas bem fechados no começo com introduções pra gente fazer. Será que eu compro armadura? Vamos comprar umas armaduras aqui? Eu acho que eu vou equipar só o Yusuke, que é esse cara aqui. Ele parece um personagem... Eu tô tentando lembrar o personagem que ele parece, esse Yusuke. Eu não tô conseguindo me lembrar. Não é o Yusuke Uramesh. Ele tem o jeito do Yusuke Uramesh, mas ele tem... Não, na verdade ele tem o jeito do Kuwabara, mas ele tem a aparência do Yusuke... Não, peraí. É o oposto, tá ligado? Ele tem o jeito do Yusuke e a aparência é tipo a do Kuwabara. Eu não sei explicar. Quem jogou Yu Yu Hakusho, comenta aí. E a Francesca parece a Saori Kido. Só que ela é muito, tipo... Muito violenta. Vamos equipar nela o Roupão aqui. Deixa eu ver... Eu acho que esse cara usa Roupão também. Vamos equipar nele também. Pronto. Deixa eu ver. Armadura pesada. O de trás usa armadura... Ele usa malha, né? Acho que não tem nenhuma armadura que vai fazer diferença aqui. Vamos embora. No começo não tem nada que a gente possa equipar que vai ajudar o grupo de uma maneira tão significativa, não. Vamos só vazar e ir direto pro objetivo. No episódio passado a gente só recrutou. Vamos tentar ver se a história avança nesse aqui. Sim! É hora de caçar bandidos! Onde estamos indo mesmo? Pra oeste. A aldeia de Altverden. Já estivemos lá. Muito bem. Vamos continuar, Noah. Legal. Por que que alguns personagens tem fala e outros não? Será que é aleatório? Tipo, a Francesca falou, mas o Yusuke não falou. O caçador não falou. Aê! Aê! Vamos lá. Minha voz deu umas falhada. O pessoal tá falando de uns bandidos? Sim, certamente. Talvez tenham fugido da terra. Tô com um pressentimento ruim. Se estão perturbando, devemos agir. Ok. Vamos ver. Primeiro random encounter. Vamos botar no automático. Vamos lá. Tadinho. Morreu tudo. Vamos passar Entrar no vilarejo Investigar Ah, sobre runas A runa da terra tava com samurai, não tava? Mudar a runa Ah, não dá pra mudar a runa que não está comigo Obviamente Eu teria que tirar a runa do samurai Lá na cidade, depois eu faço isso Na real, pera aí Vou fazer isso agora Vamos lá Vamos trocar a runa do samurai aqui Que eu quero colocar em outro personagem Eu quero ter essa runa da terra Em outro personagem pra ver o que ela faz Tira essa runa da terra do cara Coloca a runa da velocidade Pronto, runa da velocidade Samurai tem que sacar rápido Vamos lá trocar Vamos colocar o Yusuke de volta Eu tô vendo várias referências a personagens nesse jogo aqui A Francesca e a Saori O Yusuke, de alguma maneira É uma referência ao Yu Yu Hakusho Ele é um renegado Ele é rebelde Ele parece jovem Então eu tô vendo algumas referências A alguns personagens aqui Aquela menina do bastão Aquela Sailor Moon Ela me parece também A Sakura Cardcaptors Não apenas Não apenas uma Guerreira É do amor Tá ligado? Deixa eu ver Quem pode usar A runa da terra Esse cara aqui pode Pronto Aí Esse aqui pode usar A runa da terra Vamos lá Let's go Será que tem algum personagem pra recrutar faltando? Eu acho que eu recrutei todo mundo que podia Eu visitei todos os mapas Vamos lá Vamos lá logo O que? Tá viajando também? Tô pensando em ir até o Império Sai fora E aí E aí Vovô E aí Velho Ah Você deve ser da patrulha Muito gentil da sua parte chegar tão rápido Vou reunir os aldeãos Aldeãos Tá errado né Não é aldeões? Aldeãos? Não sei Meu nome é Noah Sou o capitão interino da companhia Soube que tem uns bandidos atormentando vocês Sim, é verdade Abençoada seja sua senhoria por cuidar de nós Eles estão invadindo Altverden e as aldeias vizinhas Quebrando nossas armadilhas de caça também Fui abordado a caminho do mercado Eles avasaram meus campos Ouvi dizer que um comerciante foi atacado na próxima aldeia Bem E como eles são? Estavam em três O líder tinha barba O sujeito que vi era um idiota de capuz Alguém me disse que o culpado estava de roupa rosa De manga comprida Ih, caramba Três homens barbudos com capuzes rosa? É bem peculiar Será que pode nos dar uma ideia de onde eles estão escondidos? Soube que eles recuaram para o oeste Mas não tem nada por lá Ou talvez haja Como assim? Há algum tempo, bastante até Encontramos a entrada do que parecia ser uma antiga mina Fechamos o lugar depois que algumas crianças entraram por engano Mas talvez alguém a tenha encontrado e reaberto Por um lado é a nossa única pista Por outro lado, bem Ok Podemos ver o que encontramos O que talvez não seja nada Nesse caso a gente elimina uma possibilidade, não é? Acho que sim Então, como encontramos essa mina? Deixamos um marcador sutil perto da entrada Eu vou lhe dizer o que procura Certo, nós vamos verificar Obrigado, bravos membros da patrulha Aí, vamos lá Bom, você que é novo no canal Tá assistindo, né? Aquele ritual de sempre, né? Like Comentário Se inscreve Compartilhe o vídeo com seus amigos imaginários Se você tiver algum amigo imaginário Os meus não duram muito tempo Vamos lá A gente já teve nessa mina, né? Tava fechado Tinha um guarda atrapalhando, né? Quem é que vai abrir a pedra ali? Esse é o lugar que o ancião mencionou E agora só temos que encontrar aquele marcador Ah, não A entrada que tava com o guarda atrapalhando Era da outra montanha Essa daqui é pedra mesmo O que foi isso? Ah lá Três bandidos? Que dia, general Que achado Aves de caça Daria um belo cozido E mais uma vez A sorte sorri para o poderoso Kogen O senhor é incrível, general Vou segui-lo até o fim dos dias e além Mas ele só tirou a ave da armadilha Agora Voltamos triunfantes ao nosso castelo Ok Então, Noah, o que você acha? Ahn Olha Eles não parecem bandidos Eles não tinham capuz rosa Bem, eles parecem bastante suspeitos Mas Eles estão entrando Não os deixe fugir A gente vai ter que entrar Eu não acho que esses caras sejam os bandidos De jeito nenhum, tá? Eles não são os bandidos Vamos lá Acho que conseguimos mover esse carrinho De mina É bem pesado, rapaz Você faz isso Vamos lá Ó Olha O que tem pra cá? Vamos ver uns tesouros aqui Eu não vou conseguir pegar o que tem ali Só dando a volta, né? Depois que eu der a volta Eu pego o que tem ali Opa Pedra Vamos dar a volta por aqui Legal que tem essas interações de cenário, né? Mover o carrinho Eu queria que tivessem mais interações assim O problema é que se colocar interação demais O jogo deixa de ser um RPG japonês Pra virar um action adventure Vai virar Zelda, tá ligado? Se a gente... Uai, que lugar é esse? Ah, agora apareceu aqui a setinha Se botar muita interação dessa daqui O jogo vira Zelda Nada contra Zelda, né? Mas é muito bom Só que muito puzzle Pode estragar a experiência, né? Ih, caramba Pera aí Eu puxo mais ou eu puxo... É, eu puxo mais Eu tô viajando Ai, bicho Que bicho é esse? Gosma Eteria Tem combo? Não, não vou combar, não Vamos só atacar normal Esse cara usa perfurador de armadura Vamos lá Guard Eu acho que eu nunca vou tirar o Guard do grupo Gotas curativas Ah, a Saori Ah, a Saori A personagem Que parece a Saori Ela cura, né? Interessante Vamos lá Impulso da pedra Dano médio ao inimigo Reduz a minha armadura Reduz a minha armadura Ou do inimigo? Vamos atacar normal Caramba, as Bosmas Elas são resistentes Runa da água Caramba, que legal Então, a runa da água É da pedra Ela é de suporte A runa da terra É defensiva E tem algumas skills ofensivas E de suportes, né? Provavelmente Anel do topaz A runa de fogo Deve ser Full ofensiva, né? Anel do topaz Aumenta a defesa Pra alguns personagens Ela dá muita defesa Pra outros Ela não dá muita defesa, não Vamos dar defesa pro Vamos dar defesa pro Maluco aqui Pro Pro cara que tá na frente Junto com a gente Pro Yusuke E sobre aquela Beigoma Aparentemente É uma referência A Beyblade mesmo, né? Na abertura do jogo No trailer do jogo Se eu não me engano Tem um Tem um minigame De Beygoma Que é essa Beybladezinha Agora a gente tem que pegar Aquele tesouro ali Pra pegar aquele tesouro ali A gente vai ter que voltar Puxar o carrinho E ir naquela direção Vamos lá Eu sou o rei dos puzzles Galera Eu vou fazer todos os puzzles Da caverna Vamos empurrar o carrinho Aqui Aê Pronto Pronto Easy man Easy Ah lá Runa da terra Perfeito Agora eu tenho Duas runas da terra Será que faz diferença Colocar mais de uma runa No boneco Caramba Tem uns bichos lá no fundo Vamos combar O bicho lá Não dá pra combar O povo da terra não E o Suki E o Suki Uramesh Bate aqui Saori Bate aqui Impulso da terra Eu quero ver se isso aqui funciona Vamos bater o de trás Olha esse combo Ela mandou ele pro inferno A gente tá forte Mata aqui O povo veio pra frente Mas ele não ataca Porque o cara que Tava na frente dele Morreu A lá A Saori é muito forte Caramba A runa da terra Dá muito dano A runa da terra É muito forte Deu 70 e pouco De dano A impressão minha Beleza Yusuke nível 7 Yusuke nível 7 Olha isso aqui Andar em cima do trilho Dá um treme-treme Visual Parece que é um bug Visual dessa região Aqui do trilho Direto pra frente Tem a missão Pra cá Tem alguma coisa Não dá pra passar aqui não É? Por que? Não dá pra mover Desse lado Acho que temos que achar Outra rota Nossa, tá errada a tradução Acho que temos que achar Outra rota Ok Com certeza Vamos lá Não temos uma escolha Temos que achar Outra rota Ó Dá pra usar Isso aqui Pra cá Agora? Pra quebrar Alguma coisa? Não dá não Não, não acontece nada Solta o carrinho Cara Eu queria testar Pra ver se tinha Algum easter egg Secreto ali Mas não tem nada não Também não dá pra mudar A direção do carrinho Só dá pra continuar Indo pra cima Se vocês ouvirem Ventilador no fundo É porque o Rio de Janeiro Não é pra amadores Ninguém merece 37 graus Não Obtive a pedra Eu tô gostando Do gráfico Desse jogo A câmera Ela mudando Sozinha Eu tô gostando Bastante De como o gráfico Do jogo É bem feito Why? Vim pra cá Não tinha nada Caramba Mano Tem muita coisa Pra pegar aqui Tem baú Tem uns puzzles Pra fazer Vamos vir pra cá Não tem nada Pra mexer aqui Ah Só subir Pra eu catar baú Né Erva Antipessonha Até agora A gente não encontrou Nenhuma cobra Não apareceu Nenhuma cobrinha Depois daquela Batalha ali Opa Runa Do falso Impulso Cara Tem coisas Pra pegar Aqui embaixo Que eu tenho Que olhar Inclusive Aquele personagem Ali Embaixo Caramba Olha esse caminho Cara Eu esqueci Coisa Pra trás Eu vou ter que Voltar e buscar Não dá só Pra usar Esse caminho Aqui Não Ah lá Dei a volta Mas dar a volta Não chega ali Vamos ter que voltar Subir de novo Pra cá Já é o caminho Mas aí Eu já vou Estartar diálogo E outras coisas Né Vamos subir Vamos falar Com aquele Aquele personagem Ali paradão Tá E daí? ... E aí, vamos lá. Não tem ideia de como chega naquele maluco ali. Vamos só voltar. Ah, já sei como é que chega nele. É por aqui e por baixo. Não, pera aí. Caramba, eu dei uma volta aqui, louca. É por baixo, mas não é por ali. É por aqui por trás, vamos lá. Aê, chegamos aqui. E aí, maluco? Quem é você? Oi? Posso ajudar? O que você está procurando aqui? Você não sabe que existem monstros por aí? Não é seguro. Ah, que intenso. Eu estou surpreso que você tenha me visto. Tenho tendência a passar bastante despercebido. Mas perdoe meu momento de leviandade. Meu nome é Hiro. Sou o que você poderia chamar de um comerciante ambulante. Vendo meus produtos desde a montanha mais alta até o mar mais distante. Quanto ao motivo de estar aqui, você me pegou no meio de uma busca por alimentos. Desnecessário dizer que não recebo muitos cumprimentos em um lugar como este. Muito menos uma conversa. Isso torna muito incomum. Ah, certo, bem. Nesse caso, desculpe incomodar. Absurdo? Eu aprecio a companhia, mesmo em plena luz do dia. As pessoas tentam me manter bem longe. Acho que nem sempre exalam um ar acessível. Claramente estávamos destinados a nos cruzar. Qual é seu nome? Eu sou Noa. Noa. A patrulha não tem um recruta talentoso com esse nome? É você? Eu estou falando com o cara? Se você é esperto o suficiente para me encontrar, você deve ter um grande futuro pela frente. Ficarei honrado em ter seu patrocínio. Posso te mostrar meus produtos? Pode. Entendi. Você pode me mostrar? Oh, veja. Vamos lá. Oi, Iriok. Ah lá, erva curativa. Incenso de cura cura todos os aliados, né? Só dá para comprar quatro? Ah não, minha bolsa está lotada. Beleza. Tá, minha bolsa está lotada. Vamos vender umas seis ervas curativas, então. Vamos vender mais, vai. Pronto. Vamos vir aqui. Vamos comprar incenso de cura, pronto. Perfeito. Valeu. Valeu. Muito bem, futuro figurão. Te vejo por aí. Ok, nobre vendedor. O baú. Não cabe mais nada na bota de palhaçada comigo, né? Vamos lá. O que eu posso fazer? Erva curativa, incenso de cura, poção do renascer. Descartar, né? Deixa eu ver. Erva antipessonha. Descarta. Pronto. Agora tem espaço. Runa do poder. Vamos voltar ali atrás e pegar uns itens. Tem mais um baú ali atrás para pegar. We have one more chest. Ah, combate. Aê. De vez em quando aparecem uns bichos que dão dano na linha de trás. E acabam afetando a nossa... A nossa... Como é que é? Saori. Mas não são tão fortes assim, não. Tem tesouro para cá? Ou eu já peguei tudo que tinha que pegar? Eu acho que eu já peguei tudo, galera. Hum... Eu vou embora. Eu já falei com o cara ali. Eu já peguei o de baixo. Eu vou embora. Vamos direto embora, então. Não tem mais o que fazer aqui, não. Let's go. Vazar. Let's ir embora. Ah, tinha um baú ali para baixo, mano. Ah! Eu me esqueci. Ah! Eu vou pegar ele e já volto. Aê. Elmo pesado. Pô, tudo isso para um Elmo pesado. Tem mó voltão para um Elmo pesado. Vamos ver se ele é melhor do que o restante aqui. Ahn... Olha. Caramba, ele é melhor do que o meu. Vamos equipar... Vamos equipar no Lobo. Ele não tinha um Elmo pesado. Bom, vou voltar lá. Aê, peguei. Vambora. Ah, eu peguei nível 10 do caminho. Com o Noah, com a Francesca. Ahn... Leã. Eles podem utilizar runas novas. Ahn... Eu não tenho ideia em como a gente vai... Quais runas a gente vai usar. Mas dá para usar runas novas. Cimboeiras. Simboeiras. Ahn... Olha só. Para frente está fechado, né? Está fechado aqui. Provável que você já volta aqui. Nossa, que elevador impressionante. Ahn... Ah, já sei o que fazer. Ahn... Essa com certeza é a resposta certa. Pude sentir a certeza vindo. Talvez a gente tenha que colocar algo mais pesado no interruptor. Ahn... Tem que colocar a pedra aqui, né? Não era óbvio? Mais pesado? Mais pesado do que a pedra aqui? Mais do que essa... Do que o pedregulho ali? Ah, as duas pedras, né? Ah, não consigo passar. Uai. Não consigo passar depois que eu empurro uma das pedras. Espera aí. Ah, empurrei essa daqui. Vamos, espera aí. Para cá, para cá, para cá. Agora dá. Ah, não dá para passar. Ah, tá. Espera aí, espera aí, espera aí. Agora dá, agora dá, agora dá. Alá! Aê! Agora sim! Acho que estava enferrujado ou algo do tipo. Pode ser. Vamos apertar. Vamos apertar. Vamos apertar. Foi esquisito essa tradução. Vamos nos apressar seria o correto, né? Ou let us press on, né? Vamos continuar, algo do tipo. Eu acho que eles traduziram errado mesmo. Ahn... Eu preciso de espaço no inventário, cara. Nossa, seis ervas curativas. Era tudo que eu não queria. Eita, inimigo novo. Uma corujinha, ó. Vamos atacar... A gosma. A gosma é mais perigosa. Vamos aumentar a defesa mágica dos aliados, que eu não sei se esses bichos vão dar trabalho. Vamos matar aqui na frente. Nosso amigo caçador. Ataca o morcego lá atrás, se ele não morrer. A gente pega a lesma. Caramba, essa menina é muito forte, cara. Ah lá, o morcego morreu. O morcego veio pra frente e acabou morrendo. Bufa nós, Saori. Cosme. Cavaleiros. Oh. Só porrada agora. Não precisa gastar mais nada. Vamos lá. Tome. Maluca, essa menina é muito forte. Esse caçador também é forte pra caramba. Aê, nível 10. Nível 10. Nível 10. 10. Tem umas paradas pra pegar aqui. Ou do outro lado. Uai. Vamos empurrar, né? Ah, olha só. Não cabe na bolsa. Meu... Vamos ter que achar uma... Vamos ter que achar uma... Um espaço na bolsa pra carregar umas paradas, né? Runa da resistência. Ah, deixa eu ver. Lá pra baixo deve ter coisas. Coisas. Opa. 900 bacuás. Por que a tradução do dinheiro é bacuás? Na maioria dos RPGs é tudo zênios. Ou eles traduzem a própria moeda japonesa, né? Yen. Vou ter que jogar fora a erva curativa. Vou ter que jogar incenso de... Incenso de cura é muito caro. Vamos jogar erva curativa fora. Caramba, eu tô tendo que jogar item fora, doido. Ah lá, poção do renascer, maluco. Eu não queria isso, não. Eu queria runa. Vamos lá. Ok. Já tem save aqui? Ah, esse é o outro lado, né? Definitivamente já é o outro lado que a gente tava. Deixa eu ver aqui como é que tá. Volta pra cá. Ah, não cabe na bolsa, cara. Ah, o que a gente joga fora aqui? Vamos jogar o incenso. Tem muita poção do renascer. Vamos jogar fora. Pronto, tem quatro agora. Erva curativa. Meu Deus, só tem item ruim. Vamos lá. Salva aqui. Vamos entrar. Pra trás. Final da mina. Opa, pedra. Quando eu tiver um carrinho, eu vou explodir isso aqui. Vamos lá. Ah, não tem como. Não tem carrinho pra cá. O carrinho não chega ali, não. Novecentas bacuás. Caraca, baú vermelho. O que que tem pra fazer aqui? Se eu der a volta... Eu tenho que pegar o caminho por cima pra subir ali. Aí eu pego o baú vermelho. Vamos pra cá. É aqui, não é? Inimigo! Caramba, inimigo novo, hein? Vamos lá. Combo do herói não dá pra usar. Ataca o murgueço. Ataca aqui na frente. O gar não tem como usar a lente. Ataca aqui. Deixa eu ver... A saori é melhor bater, né? Ataca lá atrás o morcego. Parece que a diferença não é pouca quando a gente compra armadura. Ela faz diferença. Agora eu tomei veneno. Agora eu tomei veneno. Agora a luta tá durando tempo o suficiente. Ah, vamos cortar o morcego aqui. Ele vai morrer. Gota curativa. Eu não preciso de gota curativa. Vamos só bater. Vamos cair na porrada só. Vamos lá. Só finaliza quem sobrou aqui. Pô, aí o suco nível 10. O veneno acabou? Estranho. Vamos às ervas curativas. Pensei que o veneno fosse ficar no boneco até depois da batalha, né? Ah, mais erva antipessonha. Caramba, mano. O único item que foi útil. Não cabe na bolsa. Ah! Ah, o nome desse episódio vai ser não cabe na bolsa, cara. Descarta. O que que é isso aqui? Medalha crescimento. Peraí. Isso aqui toda hora aperta o botão de mapa. Isso aqui aumenta... Isso aqui aumenta a XP que a gente ganha? Ou é impressão minha? Essa medalha do crescimento. Aumenta o ganho de experiência, cara. Isso deve ser bom pra quem é nível baixo, né? Pra quem é personagem nível baixo. Daí a gente coloca essa medalha. Peraí. Tem um outro item aqui que é interessante. Que é um tal de negócio de cegueira. Ah, é uma runa. Beleza. Depois a gente tem que colocar nos personagens. Provavelmente as runas a gente vai trocando. De acordo com o cenário, né? Muito veneno. Runa de resistência a veneno. É... Muita prostituição. Runa de resistência a only fans. Esse tipo de coisa. Não dá pra passar por aqui. Ou dá. Dá pra ir reto aqui. Vamos lá. Ok. Ah lá. Um coelhinho mago. Ah... Vamos bater no coelhinho. Vamos bater nesse daqui, né? Esse bicho, ele dá uns venenos fortes na gente. O guard dá um porradão, né? Vamos matar o coelho mágico. Dá aquele hit kill bolado no coelho mágico. Ah... Vamos usar véu de água aqui. Não vou usar nada aqui, na moral. Vou usar escudo com essa menina aqui. Eu simplesmente não quero morrer aqui. Vamos atacar o coelho, porque eu não sei se ele vai morrer na hora. Caramba, o da frente morreu antes do coelho, mano. Boa. Porrada, porrada. Só dá porrada normal. Tem que fazer. vamos lá e vamos descer ae, eu não sei se eu vou direto por ali ou eu vou por aqui primeiro eu vou por aqui primeiro, vai vou empurrar esse carrinho, não sei onde vai dar mas empurra opa aaaah não cabe mais nada na bolsa aaaah, maldição descarto incenso de cura contas antiveneno, aaaah, olha só vamos usar no Yusuke, que ele tá na frente deixa eu ver anel de topaz vamos colocar na saori pelo menos um personagem tem que ser antiveneno aqui um personagem tem que ter algo antiveneno, pelo menos que seja healer, né eu não quero ter que gastar cura com ela ela tá sempre atrás eu poderia vir pra cá primeiro pra esse lado aqui depois subir eu tenho a impressão de que vir pra cá é uma besteira acho que é melhor vir pra cá primeiro vamos vir aqui escudo macio toda hora eu abro o mapa, cara show de horrores ahn, vamos lá escudo macio só pega no grandão pronto agora o garra tem agora o garra tem escudo o lobo agora o lobo tem um escudo mina abandonada centro eu vou pra onde aqui? eu vou pra cima? cara, essa mina é muito complicada deixa eu ver ah olha só olha só olha só olha só pra cima vamos ver o que tem mas eu não vou pra lá ainda tô com medo de trigar a história assim que eu chegar na porta então é melhor descer ao invés de ir direto ah não cabe mais nada na bolsa ah meu deus erva antipersonha vai embora vamos lá runa da habilidade eu queria a habilidade de ter uma bolsa maior é o seguinte se eu for reto por aqui é o trigo direto ali a parada do evento da história então eu vou vir por aqui eu vou vir por aqui a gente já tá nível 10 com todo mundo e é o suficiente pra peitar os bichos daqui acredito eu acredito eu que é a mesma coisa caramba combate dois lagartão vamos bater vai vamos dar porrada vamos só bater não envenenou ninguém vamos lá vamos lá vamos lá Eu não sei se vale a pena jogar coisa fora aqui. Vamos jogar uma erva anti-peçonha, vai. Vamos usar uma gota mágica pra encher a magia do cara e da Saori. Pronto, já liberou um espaço. Poção do Renascer, meu Deus, cara. Só item ruim. Aê! Runa da defesa, perfeito. Cara, eu vou sair daqui runado. Eu vou sair daqui com todas as runas do nível baixo. Tudo que eu precisar. Aê! Pensei que fosse trigar o diálogo, por isso que eu não vim por aqui antes. Opa! Ah, não cabe nada na bolsa! Ah, vamos lá. Ah, vou jogar fora essas poções do Renascer. Vamos lá. Caramba, erva curativa de... Essa aqui é bom. Essa erva vai encher a nossa vida pra caramba. Hum... Nada aqui. Ah! Hum... Parece que esse muro vai logo ceder. Esse muro? Esse muro aqui? Não, né? Estranha a dublagem, a tradução. Esse muro? Como que esse muro vai ceder se a gente não tá nem... Se o trilho do trem não... Ah! Pera aí. Eu acho que esse muro vai ceder. A gente bate e cai uma pedra aqui. Vamos ver. Ah, caiu uma pedra aqui. Beleza. Faz sentido. Mas foi uma tradução meio confusa, não foi? Não foi uma tradução muito exata. Ah, tá. Aí, caiu uma pedra aqui também. Beleza. Beleza. Deu pra entender. Novecentas. Baguaz. Hum, aqui tem uma curvinha aqui no mapa, mas não faz sentido. Parece que não tem nada pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Gastei as últimas curas. Agora vai ter alguma luta com o chefão, provavelmente. Eu tenho mana full. E eu vou poder usar a runa da terra do arqueiro lá. E a gente vai poder se manter com a cura da personagem, da nossa Saori Kido. A Saori que dá porrada nas pessoas. Vamos lá. Caramba, que lugar diferente esse aqui. Um lugar diferente. Ah, depois da saideira. Runa da velocidade. Runa do Velotrol. Do Velocípede. Para cá, para cima, tem mais coisa. Vai ter mais uma runa foda. Ah, não cabe nada na bolsa. Meu irmão. Eu vou surtar aqui, cara. Ah, gota de magia. Lasca do retorno. Faixa de cabeça. Eu vou descartar esse aqui. Vai embora. Vai embora que isso aqui não presta, não. Enxarpe. Vai embora que isso aqui não presta também, não. Elmo de bronze. Vai embora que isso aqui não presta, não. Roupa do viajante. Vai embora. Descarta. Guarda-ombro. Vai embora também. Meu irmão. Ah, gota de magia. Menos mal. É mana. Ah, maldito inventário. Quando eu chegar na cidade, a primeira coisa que eu vou fazer é arrumar bonitinho o nosso inventário. Para ele nunca mais ficar cheio. Eu vou tirar... Eu vou deixar só um de cada. Eu vou tirar... O que é isso? O que é isso? Eu usei uma ali de nível alto com o caçador E ela já gastou tudo Botas já remetida O que esse item faz? Deixa a gente... Toda hora abre o mapa O que esse item faz? Deixa a gente ir mais rápido Mais velocidade de ação Ah, eu ataco na frente? Eu acho que eu ataco na frente Não ataco na frente? Vamos colocar nele Eu ataco na frente dos outros com essa bota Eu vou atacar antes dos outros Minério de ferro Vamos ver Runa do fogo? Aí sim, doido Agora sim Eu acho que eu já tinha pego uma runa de fogo antes Mas eu não tô me lembrando Ah, as dungeons não são fáceis não, galera Eu tô percebendo aqui Que quanto mais a gente adentra a dungeon A gente sempre vai pegar agora Grupos de quatro inimigos Ou cinco inimigos E eles vão ser sempre do mesmo nível da gente Ah lá Tem cinco inimigos Como eu tinha dito antes A gente agora vai ficar pegando Grupo de inimigo forte Vamos bater nesse aqui do meio Que ele dá... Ele deixa a gente com debuff, né? Lente run... Eita, cara Tu não pode usar lente runica? Sacanagem, né? Vamos lá Ataca esse aqui A Kung Fu Ataca também Eu vou ter que usar Dano médio Eu não vou usar magia aqui, não Eu vou atacar o morceguinho lá atrás Normal Zero Seis A diferença do escudo é absurda, né? Personagem que tem escudo apanha muito pouco Com diferença de zero a seis Beleza Agora o grupo não vai tomar veneno Veneno era um problema grande Mas a gente não vai tomar, não Mas a gente tem que jogar Vai ficar com um A gente tem que jogar Então vai ter de novo De novo Mas a gente tem que jogar 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 Tá Ae, vamos salvar antes de novo. Beleza, deixa eu ver se tem alguma coisa pra usar aqui. Olha! Eu vou usar uma gota de magia no Kuroto. Pronto, deixei ele fuma, né? Mesmo eu sabendo... Vamos usar um incenso no grupo aqui? Pronto, mantenho o grupo topado. Vamos enfrentar o chefão, seja lá o que for. Luz! Devemos estar perto de uma saída. Aonde isso vai dar? Vamos lá. Bora dar uma olhada. Caramba! É uma outra cidade. Ah! Ruínas do castelo. Onde estamos? Que diabo de lugar é esse? Parecem ruínas. Eu chutaria uma fortaleza. Ah, os caras! Pare! Quem se atreve a invadir as terras sagradas do poderoso castelo do General Kogan? Perdão, quem é você? O quê? Eu te perguntei primeiro. Sim! Quem é você? Ahn... Eu sou o Noah da patrulha. A patrulha? Isso não soa bem. O que é o Kogan? O Kogan, o将ão, vai se atingir um pedaço. Que seja! Você não nos controla. Em breve, o General Kogan vai se declarar governante de toda esta terra. E ninguém poderá fazer nada a respeito. Ah! Não... Yutus. Ué! Yutus! Melhor aliviar a situação. Somos o exército fiel do General. E se vocês, bandidos, quiserem o castelo, terão que nos enfrentar primeiro. Ou podem vir calmamente só para conversarmos. Ah! Eu não tenho medo de você. Se você é da patrulha, então você pode me patrulhar enquanto eu acabo com você? Vamos todos morrer. Prepare-se para a encrenca. É bom mandar ver. Caramba, mano. Desnecessária. Que briga desnecessária, velho. Eu não sei quem vocês pensam que são, seus durões, Mas estão prestes a tomar uma bela de uma bolada de ferro Não vou deixar de encostar em um dedo no general E nem no meu amigo Zabi O Zabi parece o Orochimaru, tá ligado? É muito engraçado Beleza, vamos lá Combo do herói Vamos bater no Yutos primeiro Que parece que é o cara ali Que tem que ser derrotado primeiro Vamos carregar aqui O carregar do personagem Ele prepara uma defesa pro próximo turno Vamos bater no Zabi Lente única Véu da água Eu não sei se ele vai usar dano mágico Impulso da terra Isso aqui dá dano em todo mundo Agitador da terra, vamos lá O cara jogou outra curativa, mas ninguém apanhou O cara jogou outra curativa, mas ninguém apanhou Olha isso Caramba, o agitador da terra é bem forte esse ataque Vamos lá O GAR perdeu muita vida Muita vida Eu acho que eu vou curar o GAR, né? Não, 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 não Ataca Ataca o Zabi Que tá atrás Esse aqui não carregou nada Ataca o Yutos Enquanto isso O GAR Ataca o Zabi Você cura O GAR, minha querida Enquanto isso Você Perfurador Usa perfurador No Yutos O Arqueiro Ataca o Zabi Acabou a mana dele Depois eu recupero a mana dele Ah lá, o Yutos Protegeu o cara Foi bem como eu imaginei Ele tem uma habilidade de proteger os outros Caraca Ele vai morrer o Yutos Desse jeito O cara Deu muito dano ali, mano Vamos lá Noah Eu posso usar umas paradas aqui Deixa eu ver Item Vamos ao incenso em área Esse aqui carrega de novo Pra dar um porradão Tô começando a gostar Desses personagens aqui Mais Mais ignorantes Vamos à defesa Porque o cara vai usar uma parada forte Véu de água Pra ninguém morrer Minha querida Gota de magia no Kuroto E Kuroto Ataca o Zabi Beleza Curei todo mundo Chuva de Mangual Beleza O da frente defendeu Pronto Véu de água Vai ajudar na próxima chuva Caramba, ela protegeu Eles não tão facilitando Eu não sabia que a Saori Entrava na frente, não Eu pensei que fosse só o O personagem aqui Vamos lá Vamos matar esse daqui Yusuke Porrada no cara aqui Nossa, vai morrer o maluco Bate ali em cima Lente rúnica Onda de recuperação Só pega um Vamos curar o Noah Quer dizer Onda de recuperação Pega todo mundo Mas não vale a pena Impulso da pedra Vamos usar nele aqui Matou essa onda Cara Caramba, mano Que errado Caramba, velho Que porra é essa, cara? Poção do renascer Vamos usar aqui A lente rúnica Pra dar o cortadão Que isso, velho Do nada matou os outros Incenso de cura E vamos usar aqui A poção do renascer No outro ali O de trás morreu Não Opa Deu miss O trabalho deles É melhor do que imaginei E quem vamos focar primeiro? O de trás, maluco Eu já tô focando É pra matar o de trás, cara Ou tem que bater no Kogan Tem que ser o de trás Tem que ser aquele lá Deixa eu pensar Vamos usar uma cura em área Com esse personagem aqui Esse daqui Não tem o que fazer Vamos carregar com ele Que ele dá muito mais dano Quando ele carrega, né? Bate no de trás Deixa eu ver Onda de recuperação O cara vai dar um dano em área Eu conto com isso Ele vai dar um dano antes dela E ela precisa curar todo mundo em área Esse cara A lente dele é muito ruim, cara Vamos bater no Zab Aê, consegui curar todo mundo Antes do ataque do cara Isso não era o que eu queria Eu queria curar depois do ataque Mas beleza Beleza, pegou só na frente Perfeito, ela curou todo mundo Aê, o Yuto está morrendo Vamos lá Combo do herói Aê, não dá pra usar combo, não? Mas dá pra usar o ia, 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 ia Vamos lá Vamos tudo no Yutos agora Acabar com ele Com ele o mais rápido possível Agora ou nunca Vamos utilizar um item aqui de mana Nela mesma Senão ela não ataca, não Vamos usar a cura no Noah Aquele de trás Aquele de trás fica dando um ataque fracinho na gente Toma Tá morrendo Deixou o cara zonzo O Yusuke não atacou Sacanagem, cara Vamos lá Faz um combo aqui Perfurador O Gar Gar Ataco de trás Bota curativa Vamos pegar véu de água Nunca se sabe E vamos atacar o Yutos Eu acho que derrotamos esse pequenininho Caramba Ele não morre Aê Boa, derrubamos o pequenininho Agora não tem quem proteja o de trás Não tem quem proteja o de trás Agora Eita Desculpa, general Yutos, não Ah, você vai pagar por isso Zabi Vou usar a armadilha Armadilha, não Tem certeza de que vai funcionar? Eita Armadilha Ih, vai jogar pedra na gente, cara Safado Ah lá Conheça nossa arma Ultra secreta Vocês vão ficar mais achatados Que uma panqueca Espero que gostem da dor Ih Mas o que é? Isso não é justo É um tipo de pássaro? Isso não é bom Isso Nossa, que Que Diálogo Bosta Ah, vamos lá Mudar o local da queda da pedra Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer Carrego um ataque Bate no Zabi Ahn Lente rúnica Eu vou me curar Vamos lá Ela tomou um dano pesado daquela vez, né Ah, vamos bater Esse Kogen Que é o da frente Ele até agora não apanhou Ah lá Vai cair neles agora a pedra Vai lá Não é justo Você não deveria usar Nossa arma secreta Contra nós Ah, fomos descobertos Ahn, beleza Não caiu não Vamos lá Ataque no Kogen Ataque no Kogen Vamos atacar o Zabi Que já deve estar morrendo Ahn Vamos usar um escudo com a mulher aqui Ahn Vamos atacar o de trás também É a melhor coisa que a gente pode fazer Ele se curou, safado Ele tem que morrer Não adianta se curar não, maluco Filho da mãe Ahn Deixa eu ver Uai A pedra não Não era pra ter caído pedra em cima deles? Que estranho Ahn Ali Vamos usar um item Vamos curar o Noah Vamos dar um corte duplo no Zabi Eu acho que não tem mais o que fazer aqui Vamos só bater A Francesca Ela não tem o que fazer aqui Vamos lá Os recursos da gente meio que acabaram Olha o cara, mano Fica se curando Eu quero que a pedra caia neles Eles vão tentar brigar pra cair na gente Eu pensei que da primeira vez que a gente usou a pedra Ela fosse cair neles Mas ela só ficou Ela só não caiu A gente só mudou a direção da pedra Eu não quero que caia aqui Ah lá, vai cair neles Ah lá, o cara mudou a pedra de direção Filho da mãe Vai cair na gente Vai cair no nosso grupo a pedra, cara Não, 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 não Canalha Canalha Seus idiotas Beleza Eu não prestei atenção em quem ia primeiro Caraca, o jogo acabou de me humilhar E me dar uma dica ao mesmo tempo Obrigado, jogo Vamos atacar o Zabi Ah E o Suke Ah, não dá nem pra usar a Trap mais aqui A parada ali Tá bom Carrega aqui Beleza, era isso então Vamos curar geral em área Ahn, vamos usar o Véu Vamos proteger geral E Vamos dar dano no Kogen O caçador dá dano no Zabi Depois a gente usa a pedra com mais cuidado, né Eu dei um mole gigantesco aqui, cara Nossa senhora O caçador só não morre porque ele tem escudo, galera O nosso caçador só não toma dano porque ele tem escudo Ahn, vamos lá Não dá pra usar o aparato ainda Não dá pra usar a pedra ainda Vamos matar o Zabi Vamos lá Lente rúnica Dá um chutão na barriga do velho Um chutão na barriga do velho Isso soou tão estranho Ahn, vamos usar o escudo aqui com a Francesca Porque eu não quero que ela morra Tem que bater no Kogen Vamos bater no Zabi de novo Gota curativa, maluco Esse cara é muito chato Ele vai tomar um Yaya Agora tomou flechada Tá morrendo Tá morrendo ele Agora a gente pode usar a pedra Provavelmente Caramba, não pode usar mais a pedra, mano Aquela foi a última vez que a gente usou a pedra E usamos errado ainda Eu sou muito burro Vamos lá Carrega Pra gente dar mais dano Vamos dar o corte duplo no Zabi Hum, não tem nenhuma Planta boa Vamos usar uma Um incenso de cura aqui Só pra manter geral topado, né Vamos lá Olha o cara se curando Desesperado Desesperado Vai fazer, ele vai morrer Ele vai morrer e acabou Agora não dá mais Deixa eu ver Protege a... Acho que eu vou só atacar Só ataca Não tem o que fazer Ah, é, morreu Perfeito, cara Caramba, deixou o cara Caramba, deixou o cara zonzo Ok Bate Perfurador Não tem mais o que fazer Só bate Ah, Francesca 42, 50 e pouco de vida Eu acho que ninguém morre aqui Hum, deixa eu ver Ataca Ah, ataca também O caçador Vou mandar curar Ele cura antes A Francesca cura por último Então tem que ser o caçador Nossa Ainda bem que ele tem armadura, né Agora eu posso usar o aparato, galera Ó, eu vou usar primeiro aqui Aí ele vai usar por último Provavelmente, né Provavelmente ele vai usar por último, né Primeiro vai o meu personagem Beleza É, eu vou usar com a... Com a Lian É a Lian que tem que usar o aparato Pronto, vamos lá Vamos ver Vai cair pedra na tua cabeça, trouxa Ó, ó Vai tomar pedrada, otário Vai tomar pedrada Toma, chute no bucho Toma, pedrada na cabeça Morreu? 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 Não, tá quase Tá, vamos lá Combo do herói Agora esse cara tá morto Não tem mais o que fazer Carrega Não sei se ele vai morrer ou não Agora ele tá ferrado Atira com todo mundo Porrada Vamos ver o dano do pombo do herói Vamos ver o dano do pombo do herói Vamos lá Porrada, Gar Vamos bater com a menina aqui Acho que todo mundo mata ele Tranquilo aqui Vamos usar só o incenso de cura Pra garantir que ninguém morra Ah, morreu Ah lá Runa do vento Runa de HP Runa da perfuração de armadura Mandamos bem, cara Seus desgraçados Por que você tá dificultando as coisas? São vocês que estão causando problemas na aldeia de Altverden, por acaso? Não tivemos escolha Se não roubássemos as hortaliças Nem saqueássemos as armadilhas Como poderíamos alimentar eles? Eles? Nós o salvaremos, General Kogen Caramba, doido Deixe o General em paz Tá... o quê? Bem, isso complica as coisas Mas não explica por que você atacou o comerciante Não atacamos O General nunca faria uma coisa dessas Os aldeões de Altverden dizem que sim Deve ser outra pessoa Há alguns meses Morávamos na fronteira imperial Aí uns canalhas nos atacaram E nos subjugaram Por isso nos refugiamos aqui Hum... Pensando bem Esses caras não estão de rosa E também não usam capuz Eu falei isso no começo Capuz Esses foram os caras Que nos expulsaram O General Kogen Odeia capuz Ihi Mas o homem que nos atacou Usava um Ótimo Pegamos os bandidos errados Bem, eles não deveriam estar roubando Mas se tiverem bocas pra alimentar Faça o que quiser comigo Mas por favor, poupe os outros General Kogen Leve-me em seu lugar Ou a mim Ihi Ihi Eu não sei o que fazer Eu vou poupá-los Vão... Eles vão ser recrutados? Ah, maravilha Enviei vocês pra resolver Um dos meus problemas Mas em vez disso Vocês os multiplicaram Mas eles foram expulsos Da aldeia O General Kogen Só estava roubando Os hortaliças Pra ajudar o povo dele Não podemos compartilhar Algumas das nossas provisões Pra ajudar A ele e os refugiados? Você é precipitado mesmo, hein? Sua senhoria Vai me repreender Vai me repreender Por isso Em primeiro lugar Esse Kogen General ou não Por enquanto Vai direto pra uma cela Sua senhoria É aquela garota Que conhecemos Na aldeia Arenside, né? Ela é tão assustadora Assim Não Mas ela tem uma queda Por histórias Como a deles Se eu causar Uma única lágrima Ela vai me repreender Com toda a frieza De seu coração Muito bem Você ganhou Mandarei uma equipe De resgate Para as ruínas Enquanto isso O General Terá que responder Por seus crimes Hortifruti Grangeiros Entendido? Obrigado, Emy Desculpe o incômodo Sei que você não liga Ok Ah Ah lá Noa Meu amigo Meu primo Hã? Não sei como retribuir Por cuidado Meu povo Obrigado, primo Obrigado, obrigado Tá, calma aí, campeão O Noa só tá fazendo O que sempre faz E obrigado, prima Lian Obrigado, obrigado Estamos felizes em ajudar Aê Aê Aê, galera Saiba mais Sobre sua nova missão Legal Vamos dar upgrade Nas armas Dos Perisharnar Gente Antes de fazer Qualquer outra coisa Vamos ver Como é que fica A questão das runas Também Que eu peguei Muita runa, né Vamos lá Melhorar Pai, não tem como Ih, não tem como Melhorar nada não Por enquanto Ah, o Noa tá sozinho Caraca O Noa tá sozinho Eu não tô com grupo Vamos ver as runas do Noa Agora que ele tá nível 10 Eu, além de estar sozinho Eu Não tinha como consertar O item ali Provavelmente é por capítulo Eu não sei Mudar runa Vamos lá, Noa Ah lá Desbloqueamos um pedaço Essa é a runa de Essa runa é de quê? Essa runa que eu tô é de quê, caralho? Não dá Não dá pra mudar Uai Aqui Ah, runa de força Runa de velocidade Eu acho que Runa de HP Runa de HP é melhor, não é? O personagem Noa É o principal, né? A de HP é nível 2 Vou colocar ela Beleza Só tem o Noa pra mexer Ah, deixa eu vender Deixa eu ver Dá pra vender coisas Caramba Tem muita coisa Pra gente fazer aqui Runa do vento Cara Muita coisa Bom Vamos saber Sobre a nossa Próxima missão E recuperar O grupo, né? Moleque Eita Que diabo Tá acontecendo Com você, Lian? Não se faça De bobo Disseram que você Tá indo embora Como pode? Você jurou Que nos tornaríamos Lendas da Patrulha Juntos Quem disse isso? Indo embora Quem disse isso? Galo e Yumi Eu ouvi Bem Isso pra mim É novidade Ah, Lian Tá tirando Conclusões precipitadas Pra variar Espera, sério? Eu? O Noa Não vai embora Pra sempre É só uma missão O Yumi Tem as informações Ok Cadê o grupo? Ah Tem que armazenar Coisas, né? Erva de cura Fica Incenso Fica Poção do renascer Fica Erva antipersonha Fica Ovo Chá Vamos armazenar Isso aqui Que eu não sei o que fazer Tem muita coisa Que eu simplesmente Não sei o que fazer O medalha Esse negócio De crescimento Eu vou guardar As runas Ocupam bastante espaço Mas eu não sei se é bom Carregá-las no inventário Guarda Eu vou guardar Se precisar trocar Eu vejo isso depois Acredito que na hora De trocar Quando a gente for Mexer nas runas O jogo vai só Deixar a gente Tocar nelas Sem precisar Vim no baú Não sei Vamos botar aqui A medalha de crescimento Vai ficar Porque ela serve Pra gente Deixa eu ver Aqui em preparar O aparato Ah Olha só Vamos vir aqui Uai Não liberou Não liberou Runa desbloqueável Não Nível 14 Ah Dá pra trocar Deixa eu ver aqui Essa personagem Nem tá com a gente A melhor Não tá nível 10 ainda Deixa eu ver Esse cara aqui Ele pode usar Todos os tipos De runa Eu gostei De usar a runa Ah Dá pra mudar As runas Do jeito que eu pensei Elas ficam Aqui Mas dá pra trocar Interessante A runa de fogo Vou deixar De vento nele Ele parece ser O cara O estilo Que usa a runa De vento Francesca Ela só vai usar Da água Que é de magia Não tem nem Por que trocar Deixa eu ver O Yusuke O Po de nível Também Ele tem uma runa De habilidade Eu não uso Outra runa Com o Yusuke Eu uso só De habilidade O samurai Tá nível 8 Beleza Conforme os personagens Foram um pano de nível Eu vou só trocar As runas deles Por enquanto Eu não tenho o que fazer Não E dá pra equipar Sim com os itens No inventário Ali Vamos salvar aqui Eu não quero Ficar voltando Vamos lá Falar com o cara Ali Aí está você Ó grande capitão É Noah Ó grande capitão Eu tenho uma nova missão Para o senhor Já combinei com o Gar Você vem da aldeia De Kishiri Não é? Bem Eles relataram problemas Com bandidos Semelhantes Aos de Altverden Gostaria que você Investigasse Ora 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 Veja quem está Acumulando trabalho Confesse que você Acha o Noah Super talentoso Acho que ele é Mais familiarizado Com as estradas Bem Aí está Achei que você Não perderia Essa chance Deve estar se perguntando Como estão Seus amigos Em casa Acho que não vejo A Linia Séculos Linia É a tia Ou é a irmã dele Não confunda isso Com uma forma Os relatórios Que recebemos São preocupantes Se preciso de você Alerta Sem falar na questão Do enviado imperial Agora decida Quem irá acompanhá-lo Ô louco Vamos lá Quem vai com a gente Essa daqui Conta como dois A Yumi Deixa eu ver um negócio Cortar Cortar Agarrar Olha Esmagar E no fundo No fundo Eu acho que eu vou Estar levando O nosso caçador Eu vou estar levando A Yumi O bichinho dela Porque a gente Não jogou ainda Por razões de gameplay Galera Única Exclusivamente Por razões de gameplay Tá Eu vou tirar o caçador Eu vou colocar A menina mágica Pronto O bastão mágico Alá Ótimo Vamos indo É assim que o Noah É assim que o Noah Dizer para onde ir Kishiri fica Noroeste daqui Do outro lado Das montanhas Há uma passagem No lado oeste De Altverden Houve deslizamento De terra Recentemente Que bloqueou A estrada Mas já deve estar livre Vamos Legal Sou Yumi Esse é meu amigo O amigo dela Não tem nome Bom galera No próximo episódio A gente vai estar fazendo Essa missão Tá Eu vou salvar aqui Muito obrigado Por terem assistido Esse foi mais um episódio De Euden Chronicle Hunter Heroes E eu gostei Dessa dungeon A história dela Me Me prendeu mais Do que a história Da menina mágica E Do recrutamento Do episódio passado Eu espero que vocês tenham curtido Porque Aparentemente O jogo vai ser muito mais focado Nessas pequenas Mini histórias Até a conclusão De um capítulo final Aí depois a história Vai ficando mais Séria E a gente vai pegando Personagens mais envolventes Na obra Na trama Provavelmente Mas Eu tô curtindo Que o desenvolvimento Tá legal A gente tem Agora uma nova missão Que é um mistério Completo E A gente só vai saber O que é no próximo episódio Fui